Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo de Kurama 2.0 pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra ele continuar, beleza? E bom, galerinha, ela só vai continuar se vocês deixarem o like agora no vídeo, beleza? Se vocês não deixarem o like, eu vou parar de aparecer aqui no canal, beleza? Então, mano, deixa muito like aqui embaixo que tem que chegar a 15 mil gosteis. E se esse vídeo que chegar a 15 mil gosteis, amanhã vai ter o vídeo soltando o mod de pé aqui na série, beleza? Então, é isso aí, 15 mil gosteis pra ter esse vídeo amanhã, beleza? Então é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Até isso aí, valeu, foram e tchau! Olha esse garoto, ele mal consegue ficar em pé e ele ainda quer continuar derrotando esse saruto reverso. Ele mal consegue ficar em pé, ele não aguenta tanto poder pra esse corpo pequeno dele, ele ainda é muito jovem. Ei, saruto! Troca de lugar comigo, deixa que eu luto no seu lugar por enquanto, até você se recuperar. Não, eu consigo, eu vou conseguir derrotar ele, eu consigo, eu tenho muito chacarra sobrando. Saruto, se você continuar assim, você vai acabar morrendo, cara! Me escuta, troca de lugar comigo! Não, não vai que você toma conta do meu corpo inteiro, eu nunca mais volto no controle, eu vou derrotar ele. Saruto, você vai acabar morrendo assim! Me escuta, por favor, cara! Você vai acabar morrendo se você continuar assim! Não, eu consigo! Não, eu consigo! Olha isso! Eu... Ai, eu não consigo! Ai, o meu corpo! Tá doendo muito! Eu acho que eu esgotei tudo no meu corpo! Porra... Ai, mas... Eu não confio em você, Kurama! Eu não confio em você! E se você vir e dominar o meu corpo e nunca mais voltar... Eu nunca mais vou ter no controle! Tenho que mexer de mim! Tenho que mexer da vila! Ah... Você tirou o lacrim, então pra quê da minha jaula, Saruto? Pra quê? Eu tô aqui pra te ajudar, cara! Não tô aqui pra te ferir! Não tô aqui pra te trair! Eu quero te ajudar! Porque se você morrer, eu vou acabar morrendo também, cara! Deixa eu te ajudar! Por favor, troca de lugar comigo! Deixa eu controlar o corpo um pouco! Senão você vai acabar morrendo! Também você pode usar meu chakra, cara! Ai, meu Deus! Que cabeça dura! Parece muito aquele seu avô, Naruto! Você tem certeza que você não vai me trair? Que eu posso realmente confiar em você? Sim, cara! Você pode confiar em mim! Vamos trocar agora, antes que você morra! Vai! Eu vou derrotar esse Saruto Reverso pra você! Como você pode te dançar? Eu acho que você vai derrotar ele! Como você pode te dançar? Eu não consegui derrotar! Saruto, você é um grande ninja! Você tem muito chakra! Muito chakra mesmo! Só que você é muito jovem! O seu corpo não aguenta tanto! Então, deixa eu te ajudar! Por favor! Tá bom! Então, vamos trocar, Kurama! Então, esse... Esse é o poder do Saruto! Esse é o poder dele aqui do lado de fora! Meu Deus! Ele realmente é incrível! Ele realmente é muito poderoso! Saruto, pode ficar tranquilo! Que eu vou conseguir derrotar ele, tá bom? Tá bom! Eu conto com você, Kurama! Sério! Cuidado! Ele também é muito forte! Cuidado! Pode deixar comigo! Agora, esse será o poder do Saruto, junto com a da Kurama! Meu Deus! O meu poder junto com o dele ficou muito bom! Olha isso! Tô sentindo o poder na gente! Muito bom! Isso é muito bom! Isso é muito bom! Vamos lá! Vamos lá! Ei! Saruto reverso! Hã? Como? Como você tá de pé? Como isso é possível? Eu acabei de te derrotar! Hã? E na verdade, eu não sou o Saruto! Eu sou algo que mora dentro do Saruto! Hã? 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 Isso não importa pra mim! Eu vou te derrotar! Hã? Cala a boca! Hã? Hã? Eu não posso deixar ele derrotar o Saruto! Eu tenho que derrotar ele aqui agora! Ah! Ele tem um rasenca de fogo! Como é possível isso? Como é possível que esse cara tenha um rasenca de fogo? Ai, meu Deus! Tá! Ele realmente é poderoso! Ele realmente é poderoso! Eu preciso deixar ele longe de mim! Eu preciso deixar ele longe de mim! Hã? 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 Eu preciso deixar... Hã? Ele morreu? Será que ele morreu? Isso não é possível! Isso não é possível! Você não achou que você ia me derrotar com tão pouco, né? Hã? 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 Seu maldito! Seu maldito! Eu vou te derrotar! Cúcio que gostar! Você não vai derrotar o Saruto! Você não vai derrotar ele! Você quase matou ele! Eu nunca vou te perdoar, seu maldito! Eu nunca vou te perdoar! Você realmente quase matou ele! Você tem noção disso? Joutso bola de lava! Você quase matou ele! E eu teria matado se não fosse você! Eu vou acabar com você agora! E depois eu vou acabar com ele também! Cala a boca! Cadê ele? Aqui! Cala a boca! Ai, ai! Tenho que derrotar os dois! A Kuraminha e o Sarutinho! Como você sabe que sou eu? Como é que você sabe que eu sou a Kurama? Você esquece, né? Você esquece que eu sou você! Só que ao contrário! Eu tenho uma sua em mim também! Só que ela é muito mais poderosa que você! Cala a boca! Eu tenho que derrotar ele! Eu não posso chegar muito perto dele! Esse raseca de lava é muito crucial pra mim! Tem que atacar ele de longe! Tem que atacar ele de longe! Tem que ficar muito esperto com ele! Ele é bem poderoso! Vai, vai, vai! Morre! Morre, 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 morre! Morre, 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 morre! Já sei! Já sei que eu vou usar! Já sei que eu vou utilizar! Chegou, Arroyo! Morre, 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 morre! Ai, ai, ai! Ah, 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 ah! Rasenga de fogo! Ai, ele é poderoso! Esse rasenga dele é crucial! Ai, esse rasenga dele parece que absorve jacara! Não sei! Eu tenho que ficar longe desse rasenga dele! Tenho que ficar longe desse rasenga dele! Chegou de roxo! Eu preciso derrotar ele o quanto antes! O quanto antes eu derrotar ele vai ser melhor! Morre, morre, morre! Morre! Meu Deus, ele é forte, 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 ele é forte! Ele é forte, meu Deus, ele é forte mesmo! Ele é forte mesmo! Ah, soco de jacara! Ah, ah! Ai, eu vou ter que usar a mesma tática que ele tá usando! Rasenga de fogo! Tem que usar a mesma tática dele! Tem que usar a mesma tática dele! Não posso deixar ele cair no chão! Ai, 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 ele é forte! Ah, morra logo! Morra logo, socura maldita! Deixa eu derrotar esse saruto logo pra mim ser o saruto verdadeiro! Cala a boca, você nunca vai ser o saruto verdadeiro! Será que ele morreu agora? Será que ele morreu dessa vez? Isso não é possível! Isso não é possível mesmo! Ué! Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Meu Deus, o que que tá acontecendo agora? O que que tá acontecendo agora? O que que tá acontecendo? Pra onde ele foi? Será que ele morreu? Será que a gente conseguiu derrotar ele? Não, Kurama! A gente não conseguiu derrotar ele ainda! Ele tá vivo! Ai, meu Deus, esse cara! Esse cara! Ele é imortal, saruto! Basicamente, é bem difícil derrotar ele! Porque ele pode voltar no tempo antes de morrer, sabe? Eu também poderia, mas ele segura toda a linha do tempo! Ah! Isso parece uma Kurama que eu conheço! Ele fazia a mesma coisa! Ah! E agora? E agora? O que que a gente pode fazer pra derrotá-lo? O que que a gente pode fazer pra derrotá-lo? Bom, saruto! Eu tenho uma escolha aqui! Só que isso vai custar um pouco da sua visão! Isso vai ser bem crucial pro seu Rinnegan, saruto! Mas pode ser que dê certo! O que? Pode falhar! Eu tô ouvindo! Bom! O seu Rinnegan divino! Pode ser que seja muito poderoso! Se a gente conseguir absorver ele com uma parte do seu Rinnegan! Você quer tentar? A gente pode tentar fazer isso! Só que ele não é certeza que ele vai ficar dentro da cápsula de chakra, saruto! Mas é uma boa alternativa! A gente pode fazer isso! Porque já que ele sempre morre! Ele sempre vai fazer isso! Só que a gente fazer antes dele pensar que a gente vai fazer isso! A gente absorve o chakra dele! O que você acha? Ai, meu Deus! Mas eu vou ficar chego! Não, não! Você vai perder só um pouquinho da visão! Digamos que uns 3% só! Se você usar um com frequência, aí sim você perde! Tá, tudo bem então! Então vamos deixar ele fraco! E vamos fazer isso com ele então! Tá, tudo bem! Vou deixar ele fraco então! Cê é maldito! Cê é maldito! Ai, vocês nunca veem a hora de parar, né? Ai, meu Deus! Ai, cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Você nunca vai ser o saruto! Você nunca vai ser o saruto! Nunca mesmo! Tá ouvindo? Nunca! 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 Ainda bem que o meu chakra saruto é muito grande! Isso é verdade! Eu tô descansando! Eu tô reunindo ele! Deixei natural aqui pra entrar no mal do sábio! Lugar coisa! Kurama! Continua aí! Pode deixar! Pode deixar! Morra, saruto! Morra! Eu nunca vou morrer, Kurama! Vocês sabem que você também consegue! Vocês também conseguem voltar no tempo! Se vocês quiserem! É só combinar o chakra dos dois olhos! Porém, vocês não fazem! Com medo de ferrar na grande linha do tempo de vocês, né? Ah! Ah! Carilho! Aqui, ó! Ah! Seu maldito! Você consegue ferrar com muitas pessoas voltando toda vez que você quer! Só porque você morreu! Eu não ligo! Eu não ligo! Eu não ligo pras pessoas! Eu não ligo pra linha do tempo! Eu não ligo pra ninguém! Eu sou totalmente maligno! Seu maldito! Seu maldito! Olha as coisas que você faz! Olha as coisas que você faz! Eu nunca vou te perdoar! Eu nunca vou te perdoar! Eu nunca vou te perdoar! Seu maldito! Seu maldito! Seu maldito! Seu maldito! Seu maldito! Daqui a pouco usa aquele negócio que você falou De absorver o chakra dele Tá, tá, não fala muito alto Senão ele vai acabar ouvindo Tá, eu vou pra cima dele com tudo agora Vou pra cima dele com tudo agora Força total Força total Força total Força total Pronto Agora é a nossa hora A absorção do chakra Pronto Agora ele está aqui, saroto Cuidado com isso A gente tem que levar isso pra alguém muito importante Alguém muito inteligente Pra ninguém conseguir soltar Esse liquido dentro desse negócio Vocês me soltem Dessa cápsula Isso não vai conter todo o meu chakra Quando eu sair daqui Eu vou acabar com todos vocês Principalmente com você, Kurama Você me aguarde Porque eu vou soltar você de dentro desse corpinho do saruto Porque ele vai morrer instantaneamente Porque um Jinchurik quando perde sua besta Ele automaticamente morre Ah, maldito Eu não vou deixar você fazer isso Tá, saruto Agora vamos trocar de lugar Você vai até o seu avô Sasuke Seu avô Naruto Alguém de confiança E você fala essas coisas, tá bom? Tá bom Pode deixar comigo Tchau, tchau Tchau Tchau